Vamos lá, o Meirelles, Meirelles também ontem se manifestou, Meirelles que foi preterido aí, nosso querido Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central na época do Lula 1, se manifestou ontem falando sobre despesas e inflação, Matheus. Muito bem, já está aqui. E diz o Meirelles, sem cortar despesas, a inflação volta. Chama o Meirelles, diz ele aqui o seguinte, promulgada a PEC da transição pelo Congresso Nacional, o próximo desafio do futuro governo do presidente Lula será bem mais duro do que foi a negociação para aprová-la. É muito importante também que a licença para gastar além do teto seja temporária, e o governo precisa se debruçar logo sobre a proposta de lei complementar que vai estabelecer até agosto uma nova âncora fiscal. Segundo Meirelles, aqui embaixo, a mensagem de responsabilidade fiscal que virá desses próximos passos vai definir o que o país poderá esperar da economia nos quatro anos do novo governo. É fundamental atender a demanda social e socorrer os brasileiros mais necessitados, mas fazer isso sem cortar despesas desnecessárias. significa arriscar a volta da inflação, da volatilidade cambial e do adiamento dos investimentos privados e, portanto, do crescimento e criação de empregos. Tudo isso foi via Twitter e é por isso que o Elon Musk vai aumentar o limite de caracteres, porque ninguém mais escreve 140 caracteres no Twitter. Mas aí está o Meirelles mandando a mensagem dele ao governo do presidente Lula. Meirelles que pode sim estar, obviamente, um pouquinho chateado, porque foi preterido entre os nomes para a condução da política econômica no próximo governo, certo? Mas, de qualquer maneira, também concordo aqui com o Vinícius Nander, dizendo que, nisso, o Meirelles está corretíssimo. Então, vamos lá. Obrigado.